É hora de vocês aparecerem, é hora de vocês mostrarem o talento de vocês, é hora de vocês se tornarem o protagonismo dessa sociedade, desse futuro. A gente tem muita sorte aqui em Natal de ter essa Compus Party, porque é uma imersão única em tecnologia, empreendedorismo, marketing digital, pessoas de todos os tipos unidas em busca de inovação para o mundo e para a sociedade como um todo. Eu tenho certeza que esses dias vão mudar a nossa mente, vai mudar muito a realidade por aqui.